Pensou em cursos técnicos profissionalizantes? Pensou em Gelima Tecnologia? Porque aqui você aprende e terá uma ótima profissão pro resto da sua vida. Vem aqui e faça sua matrícula, porque elas já estão abertas nos cursos de Web Design, Programação para Web e Montagens e Manutenção em Computadores. Com turmas, manhã, tarde e noite. O pagamento aqui, olha, é super facilitado. À vista, desconto de 30% ou no cartão de crédito, ou se você preferir, no boleto mensal, em até 10 parcelas. Informações é só você ligar no 3424 1197, ou se você preferir, você pode acessar o site, hein? www.gelimatecnologia.com.br. Ou se você preferir, você pode vir aqui na escola que fica na T19, entre Curitiba e São Paulo. É uma ótima opção pra você que quer se qualificar ou ter uma profissão pro resto da sua vida, o lugar certo é aqui na Gelima Tecnologia. Então corra pra cá, se aperfeiçoe, tenha uma profissão ou se qualifique pro mercado de trabalho que está aí aberto, hein? Só tá faltando a mão de obra. E a mão de obra eu tenho certeza que você vai encontrar aqui pra você se qualificar na Gelima Tecnologia, repetindo o endereço aqui na T19, entre Curitiba e São Paulo. Vem e faça a sua matrícula.